Olá, eu sou Eduardo Coutinho, coordenador do curso de graduação e administração do IBIMEC e vim falar com vocês sobre a profissão. O profissional de administração pode atuar em qualquer tipo de organização, seja ela pública ou privada, de qualquer tamanho. Entre suas funções principais está planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos dentro da empresa. Para fazer isso, o profissional de administração precisa gerir as finanças, gerir o marketing e a estratégia, bem como gerir as operações e, claro, as pessoas. O curso do IBIMEC desenvolve as competências principais para que o administrador possa solucionar problemas dentro das organizações. Temos um curso concentrado em disciplinas de conteúdo analítico, de conteúdo teórico, que permite ao aluno dispor de um ferramental que é essencial para a gestão das organizações. Além disso, nós também temos todo um cuidado na seleção de professores. Nós buscamos profissionais com altíssima qualificação acadêmica e com experiência de mercado, para que dentro de sala possam interagir com o aluno e orientar o aluno no seu direcionamento profissional e no conhecimento das áreas específicas que ele precisa desenvolver. Além de oferecer uma experiência diferenciada para o aluno em sala de aula, nós oferecemos também uma série de atividades fora de sala de aula e que viabilizam, acima de tudo, o desenvolvimento profissional dos nossos alunos. Nós temos aqui o IBIMEC, a empresa de consultoria júnior. Nós temos aqui o INAVE, que ajuda os alunos no desenvolvimento de atividades empreendedoras, bem como promove eventos relacionados ao empreendedorismo dentro do IBIMEC. Nós temos também as ligas estudantis temáticas, como, por exemplo, a liga de finanças. Nós temos também uma série de atividades de eventos, encontros, palestras, encontros com empresas, enfim, uma série de atividades extra-salas que permitem ao aluno o contato com o mundo e o contato com o mercado de trabalho. Quando o aluno sai daqui formado, ele está apto a enfrentar os desafios colocados pelo mercado de trabalho, seja como empregado de alguma organização, seja desenvolvendo o seu próprio negócio. Por quê? Porque ele sai daqui com os instrumentos necessários para lidar com essa realidade, para tratar os desafios impostos por esse ambiente e dar respostas positivas a esses desafios, sempre promovendo a melhoria dos processos, o uso mais eficiente dos recursos e a eficácia em todos os processos, sempre buscando resultados positivos para as organizações e, claro, para as pessoas. Além do mercado que recepciona bem os nossos alunos, nossos cursos também têm avaliação máxima no Enad, que é o Enem do Ensino Superior, o que comprova toda a qualidade acadêmica que oferecemos aqui no INVIMEC.